Caraca É E aí Eu tô ligado Vou entrar aqui pra jogar um pelotão Vamos ver como é que fica Ah Tô ligado Claro Ó, o maluco já botou aqui, ó Matheus Andrade, ó Ficou em primeiro, veio de vitória Caralho, velho Os negros já ganham essa porra Eu entrei aqui, squad E aí 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 O Rodolfo, tem que entrar no avião Ele entra sozinho Ele entra sozinho Não, eu não Tô do lado de fora Tô dando facada Tô dando facada nos outros Aqui E aí E aí E aí E aí Vamos lá Vamos lá Firestorm Vamos testar, hein Vamos ver como é que o Coutinho Chega aí nessa parada aí O paraquedas aqui também abre sozinho, Rodolfo Ah, deixa eu fazer Porra aí Eu tô escutando tiro aqui, ó Caralho Caralho, velho Ó Aí, tô escutando só nego se matar, ó O maluco dando tiro lá Ó, o maluco dando tiro Ah Porra, já foi, filho O cara já tá com uma Porra, a FG-42 Já era Caralho, me fudiu Porra, vamos Porra, tinha que ter que voltar pro lobby Porra, BF Tá de sacanagem, né Não, calma aí, porra Vamos ver aqui, mano Qual é Para de caô Jogar de novo Porra, eu boto pra começar em pilotão Eu começo sozinho Porra, é essa, BF Tem que reunir Chama quatro caras pra jogar comigo, gente Pilotão de quatro Nossa senhora A cara do Aí, chamou Mole boteco Adeus, capitão Frigoi Nossa senhora Misericórdia 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 O c다고 Trocar de facção A classe apenas afeta o visual Agora sim Agora eu tenho esquadrão A classe apenas afeta o visual Pô, maluco já pegaram a arma aqui Pegou a munição Eita, não tem munição já Que isso Que isso Aí, aí, aí Porra, veste Olha o ping Olha o ping 150 Sim, Cramta. Olha o ping, rapaziada, 156 de ping, rapaziada, pelo amor de Deus. Vamos lá. E olha, o tiro está comendo, o amigo já caiu ali. Vamos lá. 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 Já que foi, já que para cá Já que foi, já que foi Já que foi, já que foi Já que foi, já que foi 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 Já foi Já que 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 foi Joga Já que foi 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 Já que foi